Bom dia, bom dia! Como vai vocês? Estamos aqui no município de Itajaí, né? E esse navio da Marinha, olha que legal! Hoje, hoje sábado, dia 20, 22 de janeiro de 2022, olha só, 22 de janeiro de 2022 Lá do outro lado, já, gente, é o município de Navegantes, aí tem esse rio aqui, olha Que desemboca no mar, ali na frente, ali, olha Esse rio vem lá de Blumenau, lá de cima Olha que legal aí, olha A Marinha está expondo esse navio aí, olha Show, né, gente? Vamos dar uma olhadinha, ver se dá de dar uma olhada do ângulo lá, de lado Natan, eu vou tirar porque como é gravado, não consome tanta energia Aqui para baixo, ali, olha, ali é o porto Ali eu tenho o porto, ali tem a balsa, que vai lá para os navegantes Ali, olha, os guindastes ali, olha Vamos dar uma olhadinha lá, olha o pescador ali, olha Um barquinho, quimininho O mar está calminho, maré baixa Mas não, desculpa, o rio O rio tem mesmo a influência do mar, né? Pela maré alta, alta, baixa Olha que navio grandão ali, olha Feito de aço Os marinheiros lá, ganhando instrução lá Ali na frente, aquele amarelo ali é o mercado público Bastante peixaria, área comercial, restaurante Olha o de pano do homem aí, olha Olha lá um hotel, novo hotel, Polícia Federal Está vendo ali, olha Polícia Federal, área restrita, atendimento ao público Vamos lá, vamos lá De outro ângulo lá a gente vai ver o navio Estamos em estágio aí, Santa Catarina Norte de Santa Catarina Aqui na parte de baixo, aqui de baixo Fica limite com o Balminhar e o Camboriú Né? E do outro lado do rio faz limite com o Navegantes Olha o mercado público ali, olha Lua Prefeito Paulo Bauer E agora, como é que nós vamos ver o navio lá? Vamos ter que levantar a câmera aqui, olha Olha o tamanho do menino O turismo é assim, né? A gente tem que pendurar pra ver as coisas Tá vendo aqui, olha O cara que tem um drone aqui, olha Olha ali, olha Tá vendo? É proibido, olha Proibido, olha Tá vendo aqui, olha É proibido Quer dizer que quem filmar isso aí vai dar problema Vocês não deixem nem nós ir lá, né? Olhar aquela coisa lá As bandeiras lá, né? As bandeiras são aquelas não Se eu soubesse, eu tinha trazido um banquinho, gente Não, 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 não Marinha do Brasil, tá escrito ali Marinha do Brasil, tá escrito ali, olha Peãozinho É um navio? É aquilo ali que dá de ver, tá? É aquilo ali que dá de ver, tá? Vamos ver aqui, né? Quer ver, eu tive uma ideia Teve uma ideia, aqui, olha O moço disse que não dá Não dá, não dá É uma âncora aqui, gente, olha Tamanho da âncora Ferro puro Não sei se segurava o navio Lá na... Aqui, olha Nós vamos por trás aqui, olha Aqui, olha Vemos aqui por trás, olha O casaco pegou um lugarzinho bom ali, olha Aqui ninguém proíbe Olha o navio aí, olha Olha o navio aí, olha Isso aqui é um rio, gente É rio Itajaíassu, o nome desse rio aqui, olha Ele desemboca no mar lá, olha Lá no fundo, olha Lá no fundo, lá onde tem um... Tem, né? Tem um... Um farol Que faz limite com... Navegantes ali na frente Itajaí ali Então isso aqui tudo é um rio Onde que é navio Desemboca, tudo aí, olha Lá no porto Tem porto em Itajaí Tem porto em navegantes Pois é, não dá de lá Então a gente fica olhando aqui de fora, né? Olha lá os marinheiros Tendo instruções lá Militar Nossa querida bandeira do Brasil ali Se expondo Por em torno Beleza? Vamos continuar lá então Vamos lá pro centrão lá Meu, dá um jeitinho A gente dá um jeitinho Vamos dar um olhar no mercado Público Mercado do peixe Vamos dar uma olhada Tem umas peixarinhas ali Vamos dar uma olhadinha aqui dentro Aí ó Oi Boa noite Boa noite E aí moço, quanto tá esse camarão aí, querido? 100 reais, amigo, ele por uma hora Tudo padrão, tudo padrão Eu tô fazendo vídeo aí, querido Cuidado lindo, camarão Nossa, tá bonita, não? Olha só Ah, dá até a gomia, né, não? Eu quero esse aqui mais verde, menino Olha a nota tilápia aí, ó, com o botão, senão, ó Olha o cungrio Cungrio rosa aí, ó, 92 Tem uma rodelinha Essa aqui, ó, do meio aqui É, o marisco, quanto é que tem o marisco? Marisco aqui, querido Tá Eu entendi Deu conta aí Tá 35 quilos? Ah, tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Grelhadinha? .. Olha o nome do peixe do doutor O homem é assim, o amizamento, mas demora o tempo Olho de Cão Olha o nome do peixe, doutor Olho de Cão Nunca vi esse bicho Cova de Itainha Eu ciri aqui, querido Quanto eu ciri? 25 a 12? O quilo Olá Esse é o atum? Quanto que é o quilo? 45 45 kg do atum Olha o tamanho do menino aqui Pescada amarela Fazer assada 25 Camarão rosa Sem cabeça 90 Filhete de linguagem Olha o peixe nobre Filhete de linguagem Quer dinheiro também? Lá já tem Filhete de linguagem Iniciar Filhete de linguagem Columbo 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 A CIDADE NO BRASIL Olha o tamanho desse camarão, olha o tipo Vocês estão observando que é só ter dinheiro aqui, aqui tem... Oi Aqui ó, 90, 119 Ah peraí, primeiro tem que botar quatro sete né? É Quatro sete, nove 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 Cinco, oito Oito Quatro, três Quatro, três Oito, cinco Ele gira automático né? Sim, sim Pode ser muito bom, pode botar no meio É É O que que é isso? Hum Pra mim é um linguagem Esse aqui é um... Sago 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 Não dá nada Que peixe é esse grandão aqui? Peixe lua Peixe lua Peixe lua Pou o ostro aí gente Pou o ostro aí gente Peixe lua Pou o ostro aí gente Eu estou até com fome Aí tu vai lá no restaurante, o cara te cobra duzentos paus para um peixe Prontinho, você diz, ai que caro, mas olha aqui gente, só o camarão aqui é cem reais Não é mesmo gente, vocês tem que comparar isso, é o preço que você paga um quilo de peixe E você chega lá no restaurante, aí é aquele absurdo, não é absurdo não, está tudo caro Aqui é o salmão inteirinho, olha o salmão, olha o tipo de salmão aí, olha o tipo da pele dele Viu, aqui ele, ele é em filézinho, está vendo? É de linguada, aqui é o menino, a linguada com o gregão, olha o marisco de pinho Camarão, solucionado, camarão, olha o tomar Olha o polvo, olha o tipo do polvo aí, olha Carne de siri, olha, fazer casquinha de siri Vamos lá, vamos lá, a turma vai ficar tudo babando, tanto preço bom aí, olha O que que tem aqui? Aqui está repetindo os mesmos peixarabas todos gostosos Peixe tem, peixe tem, tem peixe de tudo que é tipo É só chegar aqui no mercado do Itajaí Tchau, valeu Tchau, valeu Tchau, valeu Muito bom esse mercado aqui, gente, é bem visificado, atende bem, olha Casa real o nome aí, olha Casa real o nome aí, olha Aqui, produtos coloniais Se mostrar tudo aí, gente, eu vou ficar dois dias aqui, olha Produtos coloniais aqui, gente, olha, queijo Aqui é uma floricultura Agora vamos sair um pouquinho, senão a gente fica morrendo de água na boca Tanto peixe gostoso ali, gente Meu Deus do céu, que delícia Aqui é pro lado de fora Então se você vier aqui em Itajaí, vem nesse mercado aqui, mercado público Com certeza que você vai encontrar uma delícia de peixe e camarão ali, tá, gente? Você sai com um frizz inteiro de peixe ali É caro, gente, tá caro, vocês observaram que tá bem caro, né? É, ó, mercado do peixe, ó O nome do lugar aqui, ó Olha ali onde nós estávamos Aqui o horário deles, ó Horário deles aí Estamos em Itajaí É, o centro de Itajaí Aqui, ó É uma área onde tem restaurante, né? Ó, a turma vem aí, ó Isso aí no fim da tarde, aí você lota, ó Tem som ambiente Os caras te servem comida boa aí, ó Lá dentro tem som ambiente, tá, gente? Daí eu não vou lá, não Democrático, café e bar Ó, o navio ali se expondo ali, ó Então é isso aí, né, pessoal? Queria te mostrar esse pouquinho aqui, ó A rua Olímpio Miranda Júnior Aqui nessa região do mercado público, ó Aqui vende artesanato, ó Ó a coisa mais querida aí, ó Você quer lembrar uma lembrancinha dessa linda cidade de Itajaí, ó Olha aí que morena bonita, ó Ó aqueles Aqueles tipo de filtro antigo de água Isso aí é moda Tá voltando a moda aí, tá mostrando que ele funciona Olha aí que legal Ó, bastante cesta Ó É isso aí, né, Natália? Ensino profissional marítimo, então é uma escola Por isso tem aqueles marinheiros lá no navio, ó Vamos ficar aqui, Natália Aqui se vê melhor o navio Ó Lá tem a cerca Beleza? Beleza? Então, meus queridos É isso que eu queria te mostrar um pouquinho desse Itajaí Nessa área aqui, tá? Beleza, então? Agradeço muito Mostrei um pouquinho de Itajaí O que me chamou atenção foi esse navio aí É navio que se chama, né? Já é navio mesmo Carqueiro, sei lá Um navio escola, alguma coisa de marinheiro Mas ele tá aí, ó Ele tá aí, fazendo um giro aí pelo Brasil aí, ó Os marinheiros lá, tudo branquinho, tudo bonitinho lá Tudo cheio de máscara lá, ó Tudo aqui na região do mercado público Aqui no centrão de Itajaí, tá, gente? Feiração de Itajaí Até que Desarense Vinheta Leitura Moza Valeu, então Obrigado pela gentileza Curtir o meu canal Você que chegou agora Um abraço Obrigado pela gentileza Se inscrever no canal Dar o sininho Ajudar a divulgar o canal Eu agradeço tudo, tá? Agradeço muito, 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 tá? Isso aqui é um pouquinho Do Itajaí Que a gente quis mostrar aí, tá? Quem me chamou atenção Foi esse navio aí Mas não dá de visitar ele Valeu, um abraço Fui